Olá galera mais de vídeo do canal hoje eu vou mostrar o meu novo tiranossau rex que ele é bem simples mesmo não é muito realista bom a imagem não tá muito focada porque o meu quarto e a cabeça móvel os olhos nele não tem olhos do predador mas aqui que eu gostei ó ó opa desfocou desfocou merda tem esse botãozinho aqui ó é bem simples mesmo é muito simples e mano os dentes não são muito afiados e que no jorax word e os dentes dos tiranossau rex mano são muito afiados e tem esse negócio aqui pra cima que não cabe me desculpem se o negócio não cabe mas tudo bem e tem aqui a e a escrita a gente é da e a de jomar não tá focando galera desculpa porque não tá focando e que minha gravação a gente não é muito boa minha gravação é muito peculiar muito peculiar mesmo as sobrancelhas dele eu vou dar para fazer um filme